Irmãos e irmãs, nós estamos vivendo a sexta-feira da segunda semana da quaresma e a liturgia de hoje, ela é uma liturgia fúnebre, é uma liturgia que fala de morte, seja na primeira leitura, seja no evangelho. Isso é proposital, é proposital por estarmos numa sexta-feira em que nós fazemos uma menção, uma recordação, a sexta-feira da paixão, aonde o Senhor será morto. E por isso vemos na primeira leitura, os irmãos que matam o irmão dentro deles, é isso que acontece com os filhos de Jacó, que matam José dentro deles e o vendem como escravo e vão dar esse discurso para o pai, ele foi morto, a gente não sabe o que aconteceu. Já no evangelho, nós vemos que pela ganância, os homens matam todos aqueles que chegam naquela vinha. Na primeira leitura do livro do Gênesis, nós não lemos isto, porque a liturgia saltou os versículos, mas no capítulo 37 nos mostra um José sonhador, um José que sonha e que interpreta sonhos. E eram esses sonhos que faziam os seus irmãos ter ciúme, ter inveja dele, porque no sonho José se via que os irmãos, a família e as pessoas se prostravam diante dele. Um sonho meio louco, se nós não entendêssemos o que aconteceria depois na vida de José. José, depois de ser vendido, vai como escravo ao Egito e começa a interpretar os sonhos do faraó, se torna como se fosse um primeiro ministro do faraó. Há um grande período de fartura, depois um grande período de seca e os irmãos de José voltam neste período de seca e é José que salva sua família, a história todos nós sabemos. Vejam, na primeira leitura de hoje, seja no Evangelho, nós mostramos os irmãos que matam o irmão e os vinhateiros que matam aqueles que vão receber o dinheiro da vinha por causa dos seus sentimentos. Ora ciúme, ora ganância, ora inveja e este texto dentro da quaresma tem um significado muito importante. Seja na primeira leitura, seja no Evangelho, a morte acontece porque os homens se deixam levar pelos sentimentos. Os sentimentos, eles tomam conta de uma certa maneira dos irmãos de José e daqueles que estavam na vinha que fazem com que o sentimento tome conta da razão, com que o sentimento os seguem, os deixam cegos. E é propício esse texto na quaresma, porque na quaresma é o tempo de apenitência fazer-nos controlarmos os nossos sentimentos. Controlarmos as nossas vontades, nós não somos simples animais que podemos nos deixar ser tomados pelos sentimentos. Não, nós devemos domar os nossos sentimentos, as nossas paixões, as nossas vontades, o nosso interior. E a quaresma é tempo para isso. Se eu gosto de alguma coisa ligada ao prazer, seja o prazer de comer, seja o prazer de beber, seja o prazer de dormir, que são prazeres, e eu quero e digo não, eu começo a controlar o meu corpo de acordo com os prazeres. Se eu consigo dominar o meu corpo pela penitência, eu também consigo dominar o meu corpo quando vierem as paixões. Paixões da carne, paixões dos sentimentos, paixões das vontades. Vejam, a quaresma é esse tempo que este jejum e este tempo penitencial nos fazem controlar os nossos sentimentos e não sermos levados por eles. Com certeza os irmãos de José deixaram que esses sentimentos tomassem conta deles. Interessante que este sentimento que mata o irmão e que mata o Senhor, nós vemos que nós, na liturgia de hoje, ora estamos na primeira leitura e ora estamos no Evangelho. Ora, nós matamos as pessoas dentro de nós por causa dos sentimentos, através da indiferença, através das mágoas, dos ressentimentos, das decepções, das humilhações. Ora, nós matamos o Senhor, que é o filho do dono da vinha. A vinha é o povo, Deus é o dono da vinha. Os homens que Deus manda a vinha são os profetas que foram matados pelos judeus. O filho da vinha é o filho de Deus, é Jesus. Vejam que interessante. Ora, temos as atitudes dos irmãos e matamos pessoas dentro de nós. Ora, com os nossos pecados, temos as atitudes daqueles vinhateiros que matam Deus dentro deles. Com o pecado, nós também matamos Deus dentro de nós. Estamos falando, não te quero, não preciso de você. E esse tempo da quaresma é um tempo também desta reconciliação. Reconciliação com pessoas, primeira leitura. Reconciliação com Deus, Evangelho. As penitências também nos ajudam a nos voltar, a nos reconciliarmos. Ora com pessoas que nós matamos dentro de nós. Ora com Deus, que através dos pecados nós também matamos dentro de nós. É tempo de voltarmos. Voltarmos ao relacionamento com pessoas. Voltarmos ao relacionamento com Deus. Veja, que nós podemos ter as atitudes da primeira leitura e podemos ter as atitudes do Evangelho. Ora somos aqueles que matamos, mas ora também somos aqueles que somos mortos. Ora nós matamos pessoas, mas ora nós também somos mortos por pessoas dentro deles. Ora nós matamos a Deus dentro de nós e ora nós queremos nos reconciliar com Ele. Nesta sexta-feira penitencial, eu te convido, através das nossas penitências e dos nossos jejuns, controlarmos os nossos sentimentos, paixões, vontades. Mas também colocar em prática, reconciliar com pessoas que não fazem mais parte da nossa história. Que matamos com indiferença na geladeira, botamos no freezer. Mas também nos reconciliarmos com Deus. Que muitas vezes o culpamos pelas coisas difíceis que vivemos. Ora Deus é culpado pelo nosso sofrimento. Ora nos culpamos pelas dívidas. Ora nos culpamos pela morte de alguém. Nós sempre inconscientemente, ora estamos culpando a Deus por alguma coisa. Ou por um desemprego. Ou por um casamento que não está indo bem. Ora o culpamos. Ora o culpamos pessoas. Hoje é dia de nos reconciliarmos. Seja com as pessoas, seja com o Senhor. Eu te convido a fechar os olhos por um instante. E nessa sexta-feira penitencial, Pedir a Deus a graça. De que com esta quaresma, com os frutos desta quaresma. Nós não sejamos pessoas que sejam levadas pelas suas paixões. Não sejamos pessoas que sejam levadas pelos seus sentimentos. Pelas suas vontades. Mas que através das nossas penitências, dos nossos jejuns. Possamos ser pessoas guiadas pelo Espírito. Que seja o Espírito de Deus a nos conduzir. E não o Espírito do mal. E nem o nosso humano. Dá-nos a graça, Senhor, de termos os teus sentimentos. As tuas atitudes. Dá-nos a graça de controlar Jesus, este homem velho. Esta mulher velha que grita dentro de nós. Este homem velho, esta mulher velha que guerreia dentro de nós. Que julga, que condena. E muitas vezes mata. Como fez os irmãos de José. Como fez os vinhateiros. Nós não queremos ser assim, Jesus. E queremos te pedir nesta sexta-feira. Se nós, alguma vez, tivemos a atitude dos irmãos e matamos pessoas dentro de nós. Nós queremos ressuscitá-las. Se nós também te matamos pelo pecado. Nós também queremos nos reconciliar contigo, Jesus. Dá-nos a graça de termos força para nos reconciliarmos. Seja com as pessoas, seja com a tua presença, Senhor. Dá-nos a graça, Senhor, de sermos homens e mulheres cheios do Espírito. Que são conduzidos pelo Espírito. Que têm as atitudes do Espírito. Dá-nos a graça de lutarmos contra as paixões que gritam dentro de nós. De lutarmos contra os sentimentos que gritam dentro de nós. Contra as vontades humanas que gritam dentro de nós. Dá-nos a graça de ter os teus sentimentos, Jesus. Ajuda-nos. Ajuda-nos. Ajuda-nos neste tempo quaresmal. A acalmar os nossos corações diante das dificuldades. Ajuda neste tempo quaresmal, Senhor, a amar e a perdoar. Em vez de condenar e julgar. Ajuda-nos a termos as tuas atitudes de ir ao encontro dos mais necessitados, dos carentes. E não ir ao encontro de nós mesmos, das nossas vontades, do nosso umbigo. Não, Jesus. Que nós tenhamos os teus sentimentos, pensamentos e atitudes. Muito obrigado, meu Deus. Porque o Senhor já coloca no nosso interior este desejo. De não termos as atitudes dos irmãos de José e dos vinhateiros. Mas de termos a tua atitude. De dar a vida na cruz. Sim, Senhor, quanto mais nos assemelhamos a ti. Quanto mais tenhamos o desejo de ter os teus sentimentos. Mas teremos o desejo de dar a vida. Dá-nos a graça de dar a vida. De dar a vida por aqueles que conhecemos e não conhecemos. Que amamos e não amamos. Que faz parte da nossa família e não faz parte da nossa família. Mas ter este coração alargado. Que da cruz verteu sangue e água. Muito obrigado, meu Deus, pela sua visita a nós nesta manhã. E por esta sexta-feira. Que começa diferente com esta Eucaristia. E por esta sexta-feira. Que é a vida. Que é a vida. Amém.